Fala pessoal, meu nome é Denis Brita, sou especialista no mercado imobiliário e hoje nós estamos num lugar bem bacana aqui na BF Casa Imóveis. Sim, esse é o nosso pub e a gente não vê a hora desse momento passar para convidar vocês para tomar um café e até mesmo um shopping gelado com a gente. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Reginaldo, que faz parte do nosso jurídico e a gente vai bater um papo, conversar, tirar algumas dúvidas que os nossos clientes têm. E hoje nós vamos conversar sobre a procuração pública. Muitos clientes têm essa dúvida e o Dr. Reginaldo está aqui para poder ajudar a gente. Doutor, começando, o que é uma procuração pública e qual a validade? Ela tem validade? O que isso pode ocorrer, ocasionar na negociação do imóvel? Sim, muito importante essa pergunta, Denis, porque muitos dos clientes têm essa dúvida também. O porquê da procuração pública e qual a sua validade e até quando existe essa validade? A procuração pública nada mais é do que um instrumento onde uma pessoa passa poderes para outra e tendo cunho público, ela tem eficácia contra qualquer pessoa, inclusive entre bancos e instituições privadas e públicas. Então a procuração pública, ela tem essa conotação de uma pessoa oferecer poderes para que essa pessoa que recebeu esses poderes represente-a perante órgãos privados ou públicos ou até mesmo diante de uma compra e venda de um imóvel. Show de bola, doutor. Agora uma outra pergunta. Quando que essa procuração, ela deixa de ter validade? Bom, Denis, um dos requisitos, e até respondendo alguns critérios antes de chegar na sua pergunta, um dos requisitos para que exista uma procuração pública, assim como qualquer outra procuração e contrato, é ter um agente capaz para que se possa transmitir poderes a outra pessoa. A pessoa, caso perca a incapacidade de assinar um documento, tanto público ou particular, isso por si só já gera a ineficácia ou anulação desta procuração, seja pública ou particular. Um dos acontecimentos que torna isso muito duvidoso é com a morte do procurador, ou seja, a pessoa que passou a procuração vem a falecer. Aí muitas pessoas perguntam, poxa, mas é uma procuração pública, ela não continua válida? Não, por quê? Acontece da pessoa capaz não existir mais, não existe mais capacidade civil, a pessoa já não consegue mais transmitir poderes, porque ela já está falecida. Falecida. Então, é até lógico entender que uma pessoa falecida não tem capacidade de passar poderes e nem continuar com aquilo que ela prometeu passar, com os poderes que ela outorgou para aquela pessoa. Então, com a morte, também é um evento que causa a anulação dessa procuração. Ela não tem mais efeito nem perante os órgãos privados nem os públicos. Show de bola, doutor. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou um pouquinho sobre a procuração pública. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais alguma dúvida, deixe nos comentários. E lógico, assina o nosso canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente vem postando, dos vídeos dos imóveis que a gente coloca no nosso canal. E a gente espera vocês em breve, até mesmo aqui para vocês conhecerem o nosso novo espaço aqui na DF Casa Imóveis. Galera, é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.